Dizemos destaque internacional na Venezuela, o opositor Edmundo González indicou que não vai comparecer ao Ministério Público para depor hoje. González foi intimado a prestar depoimento às 11 horas da manhã, horário de Brasília, sobre um site que divulga atas da eleição presidencial e aponta a vitória da oposição na Venezuela. Em vídeo divulgado pelas redes sociais, González disse que as autoridades não especificaram em que condição ele seria interrogado. Ele também acusou o procurador-geral venezuelano de condená-lo antecipadamente e denunciou a falta de garantias de independência e do devido processo legal. Essa intimação do Ministério Público acontece poucos dias depois do Supremo Tribunal da Venezuela confirmar a vitória de Nicolás Maduro num processo de auditoria que foi questionado pela oposição e por autoridades internacionais.